Fala galera, tudo bom? Então hoje eu quis trazer para vocês uma pessoa incrível, que é a Clarissa. A Clarissa está morando nos Estados Unidos já tem mais de duas décadas, ela é uma pessoa super renomada dentro do mercado de cannabis lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil, e a gente estava tendo um papo super legal sobre o wellness, bem-estar e qualidade de vida dentro do mercado de cannabis. Então eu quis compartilhar isso com vocês e queria perguntar para você Clarissa, como que é essa visão do mercado de wellness lá nos Estados Unidos? Como que o pessoal relaciona o wellness com a cannabis? É um assunto que está bem em voga, porque a gente começou a alavancar esses mercados, essas possibilidades para os pacientes de acesso a cannabis, terapêutica, dentro de uma limitação de lei. E a gente primeiro lançou um mercado medicinal, que todo mundo sabe que a maioria dos países começa com esse tipo de modelo, depois nos Estados Unidos vivemos a alavancar o adulto e disso nós produzimos dados. E esses dados, gente, disseram para nós o quê? Que mesmo dentro do mercado adulto, mais de 80% das pessoas que usam cannabis é para fins terapêuticos. Então hoje a gente não chama mais de recreacional, a gente chama de adulto por quê? Porque as pessoas procuram essas soluções de forma responsável, consciente, médico, né? O paciente na direção, né? Buscando o seu bem-estar. Então hoje a gente vê que o mercado de acesso a cannabis para as pessoas, ele é todo o wellness. O futuro, e já está isso se manifestando nos Estados Unidos, sim, de a gente começar a pensar que, na verdade, não existe medicinal ou recreacional, existe cannabis que ajuda para o bem-estar. Eu gosto muito dessa visão porque o mercado americano é um mercado que está mais amadurecido, né? Já tem aí algumas décadas na frente do brasileiro. Então é muito legal a gente ver para onde que esse mercado culminou. Sem dúvida, porque o presidente é de lá, né? Isso. Fernando, até porque a gente tem mais tempo de experiência nisso, né? E o Brasil está caminhando nesses passos também. Inclusive eu acredito que o futuro do mercado aqui também é de wellness. Por quê? Porque nós temos, por exemplo, o projeto dos atletas. Pensa quantos atletas profissionais e amadores têm dificuldades, por exemplo, com dor crônica ou com inflamação, com outras coisas que a cannabis age de maneira que o bem-estar fica garantido de uma maneira que não tem efeitos colaterais de outras medicações, né? Então, assim, no Brasil eu vejo mais ainda do que nos Estados Unidos que isso vai evoluir ainda mais rápido do que evoluiu lá porque nós já temos o precedente lá, né? Então, assim, eu acho que o projeto Atleta Cannabis eu estou apaixonada porque eu gosto muito de coisa vanguardista, entendeu, Fernando? Eu gosto de coisa para frente, progressiva. O que vai ser a próxima fase dessa nossa aventura que é legalizar a maconha como agente de bem-estar? E eu não tenho dúvida que vai ser o mercado de wellness e eu acho que os atletas têm muito, muito a contribuir para baixar esse estigma. Não só entre a classe de atletas, como também com mães, tios, a sociedade em geral, né? Que às vezes está perdendo de se beneficiar, de ter o bem-estar pela ponta porque desconhece. Por causa do desconhecimento. Ou estigma, não estigma, né, Fernanda? Acho que por isso que o perfil está tendo tanta aceitação, a galera está gostando muito. Sim, muita gente está me perguntando, quem é esse projeto? Como assim? Obrigado, obrigada. Obrigada, é claro. Mas, olha aí, pessoal, é isso aí. E aí eu vou dar até a palhinha que a gente está falando de atleta. Tem um aqui escondido, ó. Olha lá. O Dani está aqui também e a gente vai bater um papo com ele daqui a pouco. Valeu.